Vamos começar então com o nosso sistema extensivo, que é praticamente encontrado na maioria das propriedades rurais, mas só que ele é entendido hoje como atividade secundária ou terciária, ou seja, não é o que traz a renda principal para a propriedade rural, ok? Por quê? Porque ele trabalha em baixa densidade, ele não controla a produção do sistema extensivo, não é controlada a entrada ou saída de água, é aquilo que está lá, normalmente são represas, açudes, alguma coisa assim. O alimento natural também é a única fonte de alimentação para os peixes que estão lá dentro dessa estrutura, dessa represa, desse tanque, desse açude. Então assim, é o sistema mais simples, são as estruturas que normalmente já existem lá há muito tempo na propriedade ou foram construídas somente para lazer, para a diversão, alguma coisa, e se coloca peixes lá e vai levando isso aí de qualquer forma, ok? Então vamos imaginar aí essa imagem que vocês estão vendo. Então imagina como se essa faixa azul, onde estão os peixes, fosse a represa, ou fosse o tanque, ou fosse o açude que está lá parado, lá na propriedade lá. O que que acontece? Essa estrutura, mesmo parada, mesmo sem acompanhamento, você pode tirar uma produção interessante de lá. Olha só, a produtividade, apesar dela ser baixa, ela é representativa, porque eu consigo tirar de 500 quilos a duas toneladas de peixe por hectare ano. Olha que bacana, né? De repente você nem sabia disso, você tem uma represa, um tanque lá na sua propriedade e não imaginava que é possível talvez tirar até duas toneladas de peixe por hectare ano dentro daquela represa.